tô com fome galinha é mato só canela amarela pra quem gosta Olha aí, olha aí, dá uma olhada que tem para cá, ó, ó gente, e abruti, eita, mas abruticava, vamos cortar umas aqui para dar uma roubadinha aqui, hum, docinho, vamos ver o que mais tem aqui para nós comer, ó, limões, lesmões, o que mais, tá verde, vamos ver se tem peixe aqui, ó, laguinho, chuelas, ou goiabas, gente, olha aí, quem chega na goiaba, eita, pomba, olha aí, tanto de lagunhabitas, nossa, não tem nada valor, hum, olha o tanto de galinha aí, olha dentro das angolas, olha os patinhos vindo atrás aí na bodega, é um bagunhava, né, fazer o que, vamos achar uma aqui boa aqui, para nós, vamos ver, olha a minha chuelas, olha aqui, eita, hum, só dá branco, hein, gente, que delícia, olha aí, ó, vocês verem, quem tem não dá valor, vamos ver se tem algum peixe aí, hum, não tem peixe não, nem uma barriga, olha o lugar lá embaixo, ela não está pegando peixe, olha aí, ó, tudo jogado, ninguém usa, não tem uma ideia, hein, lugarzinho bom aí, cano de água, a natureza aí, ó, valeu, gente, com Deus aí, depois vai mais vídeo aí, falou?